Normalmente as pessoas que têm esse maior senso de significado, Amandio, sabe quem é? São as pessoas que são movidas pelo servir, pelo dever. A motivação delas normalmente é o dever. E aí existe até uma leitura que eu lembro, que eu fiz, que um monge falava para o camarada assim, por que você quer ser rico? Cara, eu quero ter dinheiro para comprar tudo o que eu quiser e tal. Aí o monge falava assim, tá, pode ir, vai lá construir tua riqueza. E ele falava assim com essa serenidade, porque se a pessoa continua buscando o significado na vida dela, ela sempre vai chegar numa resposta final, que é o quê? Porque a minha vida tem significado quando eu sirvo outras pessoas. O cara pode dar toda aquela volta da conquista do dinheiro financeiro e tal, e ele vai chegar lá, vai conquistar tudo aquilo, e ele vai chegar lá e vai falar, cara, tá faltando alguma coisa, tem uma parada aqui que não tá no lugar. E milhares de estudos falam sobre isso. Que aquele que, o cara pode ser milionário, mas se ele tiver o senso de servir, cara, ele tá feliz, ele tá realmente, a vida dele tem significado. O Jim Carrey falava, né, ele falava que, ele fala assim, eu acredito que todo homem e mulher deveria alcançar plena riqueza e fama, para eles descobrirem que não é isso que vai trazer significado para a vida deles. Interessante, né? Então, o significado maior das nossas motivações, aquilo que pode mover a gente com mais consistência, e fazer com que a gente faça algo todo dia com consistência, que é o problema, né, da grande maioria das pessoas, é colocar como fruto da tua motivação servir. Por isso que eu tô te falando isso. Quando você pensar em ser militar e estudar, lembre-se que, além de você e da tua família, você vai impactar muita gente. Lembre-se disso. Você vai trabalhar diretamente com pessoas que precisam de você, da tua história, da tua maneira de falar. Pronto. Essa é uma motivação ligada ao dever de servir, o amor de servir outras pessoas, que estão aí nessa sociedade brasileira perdida, sendo influenciada por um monte de merda. E que, de repente, se não for por você, por você que tá aqui, daqui a alguns anos, se não for por você, essa pessoa vai ser uma desgraçada na vida dela. Não vai ter nada, vai fazer merda, vai usar droga. Quantos soldados, usuários de droga, eu tive? Quantos? De ter que sentar com o cara, aquela mijada, aquela coisa, e depois, porra, pega o cara pela mão. Bota na minha frente, cara. O que que tá pegando, velho? Por que que tu tá fazendo isso, cara? Pode conversar comigo, confia em mim. Por que que você tá fazendo isso, cara? E aí o cara começa. Aí tu vê. Pô, não tem pai, não tem mãe. Porra, só amizade merda e não sei o quê. E você, aos 18 anos daquele cara, você é a primeira pessoa, a primeira figura de autoridade que esse cara vai ver. a primeira que ele vai de verdade respeitar. Ele não respeitou o professor, ele não respeitou pai, mãe, até porque ele não teve. Professor. O cara que já tem esse professor pra ele é uma merda. E por aí vai. Você é a primeira pessoa que ele olhou assim, arregalou o olho e falou, caraca, vocês têm noção, cara, do que é isso? Sabe? Então, quando vocês estiverem cansados, estiverem desanimados, lembrem-se disso, dessa motivação, porque isso vai te dar realmente força pra continuar. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.